Fala galerinha para mais um vídeo de blunts td6 No vídeo de hoje nós vamos estar testando essa Dora aqui ó Visual Voidora É bem da horinha esse visual aqui né Vou voltar aqui E eu já fiz alguns mapas aqui né No inestourável, no Chimps E é bem da hora Olha aí, já consegui muita grana também né E só que o objetivo de hoje é fazer o mapa da Dora né Aí tem esses outros aqui também né Tem que completar esses troféuzinho aí Tem muito troféu ainda para completar Que é muito mapa mesmo Tá vendo aí E... Vamos lá né Esse mapa aqui ó Da Dora Tá vendo? Templo da Dora Aí ó A rodada é 69 Né E aí é o que eu já fiz, já adiantei Porque o vídeo vai ser bem longo Aí já tá quase no jeito para virar o... Deus do Sol Templo E temos a Dora né Voidora ali Mais... No máximo Essas aí são as torres Que eu vou precisar Colocar elas no máximo Para poder fazer o Deus do Sol comum E depois E depois Tem que trabalhar para fazer O Deus do Sol vinda ativo Só vai trabalhar hoje Para fazer O Deus do Sol e o vinda ativo Tem que encher de vila o macaco E... Também fazenda Vai dar muita grana Para tá fazendo ele Porque senão demora Muito Muito Nesse Vou colocar aqui O Macaco Engenheiro Para tá Dando buff aqui na vila Para me puxar as fazendas E depois Depois eu vou tá fazendo Novas fazendas Vou também tá colocando a Dora No nível 20 Né Vou precisar Para na hora que fazer O Deus do Sol O Deus do Sol vinda ativo Transformar a Dora E... Vamos lá né O Deus do Sol Como O que é isso? 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 O que é isso?